Olha aí pessoal, Paraty aqui pra vender Esse carro aqui tá super barato, fica no vídeo aí O carro tá aqui em Taguatinga, aqui no Feirão de Carros Paraty 1.8, 2006, completa Já já eu falo preço, fica no vídeo aí até o final Que eu vou mostrar o carro pra você detalhadamente Olha que Paratyzinha, show de bola esse aqui pessoal Olha, só a piseira viu 0.8, essa aqui anda viu Essa aqui é braba pra andar hein Completinha Carro só de Brasília aí ó pessoal Tirado aqui em Brasília Pintura dela muito boa Carro bem inteiro mesmo Show de bola hein Vamos filmar a parte inteira, por fora aqui eu vou falar pra vocês Nota 10, não vi defeito nenhum, a pintura dela é muito boa Ela tem Carlotas tá, não é jogo de roda Carrinho bom aí pra pessoa usar 1.8, anda muito, completinha Tem ar-condicionado, direção hidráulica, camisa elétrica Câmbio manual Só usem básica aí, os bancos dela aí tem perfeito estado de conservação Carro muito bom pra pessoa usar Ainda mais com motor AP Né, 2000 e... Ela é 2006 ó, todos os selos dela de originalidade Motor AP 1.8 hein 4 bico injetado, essa aqui anda muito hein Olha aí ó Show de bola, vou abrir o capô dela aqui Pessoal, abri aqui o copo Olha que carro inteiro pessoal, olha os selos dela aí, tudo originalzinho Ó, toda selada Aqui anda viu, é motor 1.8 Com 4 bico injetor Muita gente pega esses carros aqui, bota turbina Vai pra 250 cavalos de potência 300 cavalos um carro desse Ó, todo original É difícil encontrar um aparati conservado igual esse aqui viu pessoal Esse veículo aqui é o seguinte Ele foi um veículo oficial aqui de Brasília tá Esse carro só andava lá no plano piloto Ela foi um veículo lá do Senado Veículo oficial O rapaz comprou ela no leilão E deu uma pintura nela E tá vendendo ela barato aqui pessoal 28,900 é o valor que o rapaz tá querendo nela Ela é 2006, 1.8 completa 28,900 Um carro desse aqui O pessoal vende até a 30.032 E essa aqui tá inteira E é 1.8 é difícil de encontrar Geralmente você acha 1.6 Esse aqui é 1.8 anda muito 28,900 Se você gostou chama lá no zap aí Meu telefone vai tá aí na descrição do vídeo Beleza? Pra mim é nota 10 Não vi defeito nessa aparatinha Eu só vi qualidade Carro muito bom mesmo viu Bem conservadinho Deixa o like Se inscreva no canal galera E vamos que vamos com as promoções de veículos aqui em Brasília Pessoal é o seguinte Estou vendendo essa Padre Wilkend Esse carro aqui ele foi um veículo oficial Né? Da polícia militar Lá de Santa Catarina Tá aqui em Brasília Aqui no Feirão de Carros O vendedor desse carro Que é meio conhecido É gente boa Sempre ele compra carro de leilão E traz pra Cabo Brasília Esse carro aqui ele é 2014 Motor 1.6 Completa O que tá faltando desse carro? Só pintura É só pintura Que ele comprou ela E não pintou Se pintar esse carro vale muito mais Do que o preço que a gente vai pedir aqui no vídeo pra vocês Entendeu? Ó que carro legal aí Estruturado 2014 muito boa de ano Placa já no nome dele Mercosul Entendeu? Aqui que você vai gastar Aqui uma média de 2.5 Ou 3.000 Pra você pintar ela Pra deixar ela zero Não gasta mais do que isso não E ela é 2014 Né? Boa de ano Mostrar o carro pra você aqui Se você quiser comprar O carro se encontra aqui em Itaguatinga No Feirão de Carros Esse Feirão só acontece aos domingos Mas você fala comigo Que aí eu vou estar junto com vocês aí Na hora da venda Beleza? Olha aí ó Que carro inteiro Conservada Ó Os bancos dela Tudo original O relonte dela Tá bem conservado O câmbio dela É manual Tem o som da Piner aí Muito boa A tapeçaria dela Toda original de fábrica Por ser um veículo oficial É um veículo muito conservado Entendeu? O motor dela É um motor 1.6 E-Torque Esse carro não usa correia dentada Ela usa corrente Entendeu? Então se você quiser comprar Entre em contato comigo O valor 28.900 Se esse carro não fosse de leilão Se esse carro não fosse de leilão Não tivesse que pintar Esse carro valia muito mais Entendeu? Esse carro aqui era bem mais caro Olha aí pessoal Abriu o capu do veículo aqui O carro é novo Conservado Estou vendo aqui Tudo selado Tudo lacrado Motor 1.6 E-Torque Ela não tem correia dentada Não tem problema de rebentar a correia Motor 1.6 Flex Carro original de fábrica Muito conservado Essa Perú Valor 28.900 Está um preço muito bom Geralmente o preço desse carro aqui É 37 36 É o valor dela Se ela não fosse Veículo oficial Assim né Então é isso aí pessoal Se você gostou do carro Quer comprar Ela é 2014 1.6 Completa Por 28.900 reais Entre em contato comigo Meu telefone vai estar na descrição do vídeo Não sou o dono do carro Sou apenas corretor Mas na hora da venda Eu acompanho a negociação Vou estar junto com vocês Deixa o like Se inscreva no canal galera Vamos junto aí Aqui no Ferão de Itaguatinga Brasília Que é o lugar certo Para você comprar seu veículo Próximo 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 Obrigado.